E aí Vai lá, como é que vocês começam? Gritando Vamos lá? Um, dois, três, quatro! Te olhei, não me vi Quem sou eu? Quem tá aqui? Não me viu, não me vê De perto ninguém pode ser Tão feliz, tão cruel Tão amável, fiel Diversão, só pra ver O seu ego crescer Dizendo eu 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 vim Pra ver Um novo corpo Com pele e osso Mais de mim Me olhei Me olhei, não te vi Quem sou eu Quem sou eu? Melhor que eu Melhor que eu Eu vim Eu vim Eu vim Pra ver Um novo corpo Com pele e osso Mais de mim Eu vim Pra ver Um novo corpo Com pele e osso Mais de mim Eu vim Pra ver Com pele e osso Zio Pede Com pele e osso Amado Contra Com pele e osso Lá Pede Para Para Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais de mim Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais de mim